CBM Campo Grande, oferecimento Unimed Campo Grande, cuidar de você, esse é o plano, em Centro Universitário Unigran Capital, somos os melhores, somos Unigran. Volta, e a CBM Campo Grande está dedicando esta semana a mulher, né? Estamos no mês de março, dia oito agora, domingo, tem o dia internacional da mulher, é claro que o dia da mulher é todo dia, mas é o mês especial, de uma lembrança especial, de uma dedicação especial, pra lembrar a importância e a força da mulher. E hoje, nós vamos falar sobre as mulheres na ciência, na pesquisa, na experiência acadêmica, estamos recebendo aqui a doutora em filosofia e ciência política, Marta Rios Alves. Você que vai ouvi-la a partir de agora, vai perceber um sotaque aí, lusitano, né? Muito bom dia, obrigado pela presença aqui no CBN Campo Grande. Muito obrigada pelo convite, é ótimo estar aqui. Doutora, deixa eu começar uma pergunta, assim, um pouco ampla, né? A senhora é de Portugal. Por que que decidiu trabalhar no Brasil, mais especificamente, em Campo Grande? Eu dizia, antes de começarmos o programa, pra Thais, que o que me fez vir para o Brasil foram os seres humanos. Eu era professora, pesquisadora em Portugal, eu fiz o meu mestrado e doutorado nos Estados Unidos, depois voltei para Portugal e fazia a minha pesquisa, tinha a minha vida toda organizada lá, mas durante muitos anos eu tinha colegas brasileiros e americanos que me diziam, tu devias ir ao Brasil, faz a... e eu conhecia como turista em criança e eu tinha acabado de escrever um livro sobre modelos democráticos, que eu trabalho muito a relação entre ética e política e questões da democracia. E foi em agosto de 2012, quando as universidades estavam todas fechadas por causa da greve, uma greve mais de dois meses, eu fui convidada para dar um mini curso na Universidade Federal da Paraíba e foi maravilhoso porque eu tinha um auditório com 120 pessoas, portanto estava cheio, não havia lugares e todos os dias do curso eu apaixonei-me pelos seres humanos, pelos alunos dos vários cursos, tinha de filosofia, de direito, direitos humanos, sociologia e eu cheguei, voltei para Portugal e eu disse ao meu marido, olha, eu acho que se calhar nós estamos do lado errado do Atlântico, acho que devemos considerar ir para o Brasil. E então as coisas proporcionaram-se, eu vim, nós viemos primeiro como, eu vim como professora visitante do programa de pós-graduação de filosofia da UFSC, em Santa Catarina e no final de 2015 eu prestei concurso aqui no FMS, mas quando eu cheguei a Campo Grande nós todos apaixonámos-nos pela cidade e pela energia da cidade e então não houve sequer dúvida dissermos, não, Campo Grande é a nossa cidade, é para lá que devemos estar e enfim, estou aqui na UFMS. A família adotou Campo Grande e Campo Grande adotou você. Somos todos campograndenses, eu também me apaixonei porque o curso de filosofia da UFMS era um curso muito novo, então eu conseguia visualizar a expansão, o crescimento, fazer parte do processo, às vezes as pessoas dizem, ah, mas isso é o mais difícil, é muito melhor estar numa coisa já feita, já com todas as condições, com dinheiro para pesquisa, com facilidades, mas enfim, eu costumo escolher o caminho com mais obstáculos, de alguma forma eu acho que eles trazem mais enriquecimento para nós e não me arrependo, sou apaixonada pelo meu curso, pela UFMS, que eu tenho visto o crescimento, a gestão maravilhosa que tenho tido nos últimos anos e é um orgulho ser da UFMS, eu visto assim a camiseta da instituição porque, e eu tenho também o privilégio de integrar não só o curso de filosofia, mas também comecei este semestre ministrando uma aula no curso de enfermagem e também sou membro do programa de pós-graduação do curso de ensino de ciências, então são áreas diferentes, mas porque eu também acho que a filosofia está em todo lado e a questão das mulheres nas várias disciplinas, não é, nós não se trata só de falar e ter um discurso bonito, mas nós temos que dar o exemplo, a pessoa só dá o exemplo fazendo, então eu não posso fazer uma crítica à compartimentalização do conhecimento, estando só na minha área, eu tenho que dialogar com as outras e eu tenho que fazer esse esforço para perceber como é que os outros olhares podem enriquecer as minhas abordagens iniciais, então assim, eu adoro, estou bem feliz e somos todos de facto sul-mato-grossenses, campo-grandenses. Agora falando sobre a mulher na pesquisa, na ciência, eu vou voltar a alguns milênios, tem um livro, a história antiga, que o autor, um historiador, ele fala sobre povos na Grécia e em Roma e ali ele mostra a situação da mulher que não tinha direito a nada, não tinha direito a herança, não tinha direito nenhum e hoje, lógico, avançamos várias, vários pontos, mas quais foram grandes feitos que você vê nessa história da mulher desde lá até aqui, alguns? Ah, meu Deus, isso é uma questão que dava para uma palestra de várias horas, mas eu vou tentar responder de uma forma assim sintética e pontuando alguns tópicos. Às vezes nós corremos o risco de, por exemplo, eu trabalho muito questões de democracia, questão de género dentro da democracia, então se eu faço uma análise sobre o que é a democracia hoje e depois eu olho para os gregos e para a experiência da democracia ateniense, eu, muitas vezes, muitas pessoas ficam assim, acham romântica aquela questão da participação, do ter voz, da igualdade, mas esquecem-se que a democracia ateniense, o seu sucesso dependia de estar fundamentada na desigualdade, não é? Então, os cidadãos eram 10% da população, 90% não eram cidadãos, então era uma elite, claro, o escravo era excluído, o estrangeiro era excluído, a mulher era excluída, mas essa exclusão, nós não podemos criticá-los porque a exclusão era injusta, por exemplo, porque aí nós estamos a trazer o nosso preconceito do que significa justiça. Essa exclusão era explicada a partir da própria conceptualização dominante da natureza humana, da relação entre razão, não é? O logos, o discurso, a cidadania, a relação entre ética política, não é? Por exemplo, virtude, não é? Quando nós pensamos que o primeiro tratado de ética do Aristóteles, ética anicómaco, virtude é um conceito aplicado ao homem, não à mulher, a mulher não é virtuosa, não é? Porque a virtude tem uma relação com uma tradição em um contexto mais amplo do primeiro do contexto do guerreiro e depois o Aristóteles faz essa subversão, um pouco essa subversão dizendo que não é só o guerreiro que pode ser virtuoso, mas ele ainda pensava que os homens... Deixa eu te fazer uma pergunta, até pegando um gancho na tua resposta e fazendo um contraponto na pergunta da Ingrid, que ela pegou um contexto histórico, eu quero trazer bem para a atualidade. A gente vê um movimento, pelo menos muito mais forte, do fortalecimento do movimento feminista, não é? O que a gente pode tirar fazendo esse comparativo? Eu acho que, sobretudo, nos últimos... Se nós pensarmos no momento da Revolução Francesa, então eu vou um pouquinho atrás, mas eu vou chegar aqui depressa, tá? Nós temos o momento da Revolução Francesa que faz a apologia da liberdade, igualdade e fraternidade. Então há toda a reivindicação da universalidade de direitos, porém as mulheres tiveram um papel fundamental na Revolução Francesa, mas foi uma coisa muito paradoxal, porque ao mesmo tempo que se reivindicava a universalidade dos direitos, esses direitos eram masculinos, só se aplicavam aos homens, portanto eram uma universalidade que excluía metade do género humano. A Mary Wollstonecraft escreveu a primeira obra feminista, em 1792, Reivindicação pelos Direitos da Mulher, que ela dizia, nós mulheres, primeiro, nós pertencemos à espécie humana, logo, nós conseguimos pensar, nós conseguimos julgar, então nós temos... Mas ela percebeu que havia um problema na educação, porque as mulheres eram excluídas do direito de terem uma educação. Então ela lutava pela educação e ela percebia a relação fundamental entre educação e cidadania, tá? Depois a Olampe de Gouges, que também escreveu, ao mesmo tempo que escreveram a declaração dos direitos do homem, ela escreveu dos direitos da mulher. Mas ela perdeu a cabeça, ela foi parar à guilhotina, não é? Porque, não é? Então nós temos esse primeiro grande momento, depois nós temos ao longo do século XIX uma série de movimentos pela reivindicação da participação política e o século XX, de facto trouxe outras ondas em que, sobretudo se nós pensarmos, depois da Segunda Guerra e com a reconfiguração dos próprios mercados de trabalho, a partir do momento em que a mulher entra na esfera pública, portanto na esfera do trabalho, nós temos que repensar a forma como a tratamos. Nós vamos reconhecer a mulher como pessoa moral, como cidadã de plenos direitos, porque afinal ela também trabalha, ou nós vamos minimizar e encontrar outras formas de manter a dinâmica da desigualdade e da hierarquia, tá? Então eu acho que nos últimos anos, nos últimos 30, 40 anos, isso tem-se acentuado muito. Nós vemos na Europa que nos anos 70, em Portugal, as mulheres precisavam da autorização para levantar dinheiro, para assinar um cheque, não é? Então, com o processo de democratização e de expansão, houve, de facto, um esforço e uma redefinição do sistema das práticas e das leis para garantir essa igualdade, pelo menos formal, uma igualdade formal entre os homens e as mulheres. O problema é que, embora essa igualdade formal e legal seja uma condição necessária, ela não é uma condição suficiente para eliminar as dinâmicas de desigualdade e da simetria entre os géneros. Então, quando nós pensamos na forma como os vários movimentos feministas, e uso no plural, porque não há um consenso, então há várias pautas, há movimentos que fazem uma convergência entre as pautas das mulheres com as pautas de minorias, de direitos homossexuais, LGBT, etc. Há outras que dizem, não, são pautas diferentes, então ainda é uma pauta feminista, mas nós não temos que convergir as coisas porque são situações distintas. Então, quando nós, todos esses movimentos, se por um lado são importantes porque eles obrigam a sociedade como um todo e as pessoas no seu íntimo, na sua esfera privada, refletirem sobre essa desigualdade e sobre a forma como as relações entre os géneros acontecem, isso também é um sinal de que é um problema para o funcionamento da democracia, porque nós estamos sempre a trabalhar com dois níveis, um nível do formal e do legal e um nível do simbólico, do imaginário e das práticas. Então, eu diria, só para concluir o raciocínio, que enquanto nós precisarmos de falar de feminismo, significa que nós ainda estamos longe de viver, de facto, numa democracia, não é? Porque nós não deveríamos ter que falar disto. Nem de feminismo, nem de racismo. Não! Não é? Porque se nós pensamos que a igualdade tem uma relação fundamental com a liberdade, ou seja, com a consciência daquilo que eu posso fazer respeitando o próximo, o facto de eu falar de racismo, feminismo e os outros ismos, denuncia todos os obstáculos que impedem a concretização dessa prática, não é só da ideia, não é da prática, porque as leis são bonitas e garantem muita coisa, mas depois, não é? Olha, eu gostaria de ficar aqui amanhã toda conversando com um assunto que é muito interessante, ainda mais com esse embasamento histórico, com essa análise. Foi um prazer tê-la aqui, nós conversamos com a Marta Rios Alves, professora, pesquisadora, que decidiu deixar Portugal, veio com a família toda para o Brasil e escolheu Campo Grande para viver. E ela disse aqui, antes da entrevista, que não é para fazer muita propaganda de Campo Grande, porque é um lugar privilegiado, abençoado, né? Eu agradeço muito a tua participação aqui no CBN Campo Grande e que continue aqui na capital. Sim, se Deus quiser. Obrigada, obrigada pelo convite. Obrigado. CBN Campo Grande. Oferecimento Unimed Campo Grande. Cuidar de você. Esse é o plano. Em Centro Universitário Unigrã Capital. Somos os melhores. Somos Unigrã. Somos Unigrã.